O pensamento nosso aqui dentro do Moto é esse, um grupo de atletas aí determinado, com muita vontade, humildade. Eu acho que esse grupo aí é um grupo que deu liga, um grupo humilde, simples, sem nomes, mas que tem aí dentro aí uma liderança boa do Rodrigo, jogadores aí com disposição e vontade e a gente tem procurado manter o trabalho sem querer inventar muita coisa. Dentro da simplicidade, o que eu falei para eles, a vontade, a determinação e a união deles tem arrastado o Moto ao longo da competição e esperamos chegar assim até o final.